Fala pessoal, Reinaldo Cabeludo Júnior aqui, vou trazendo pra vocês o update dos 14 dias do meu transplante capilar O que aconteceu nessas últimas duas semanas, quais os resultados, quais os problemas que eu tive aí, bora comigo lá! Bem pessoal, meu nome é Reinaldo Júnior, tô fazendo esse vídeo pra fazer um update Se você não assistiu o meu vídeo anterior, eu vou colocar aqui no card pra você assistir e acompanhar como foi o terceiro dia De lá pra cá já foram aí alguns dias, 11 dias E hoje aqui na segunda semana, eu vim trazer pra você como é que eu tô, como foram os resultados Como é que tem sido esse processo aí que a gente sabe que não é fácil Sabia não? Bem pessoal, então lá do terceiro dia para o décimo quarto dia Se passaram alguns dias aí e nesses dias aconteceram algumas coisas referentes ao transplante A primeira delas foram as casquinhas, eu falei lá no primeiro vídeo que elas iriam cair e realmente elas caíram, tá? Se você puder ver aqui no meu cucurucu, não sobrou mais nenhuma casquinha Não foi um processo fácil, tem uma hora que você fica um pouco desesperado por conta delas não caírem Você fica passando a mão ali quando você tá tomando banho, elas não caem, mas fique tranquilo, é normal Uma hora elas vão cair E uma dica muito legal, que eu acho que o seu médico vai indicar é que você utilize esse óleo Tipo aquele óleo Johnson de bebê, sabe? Esse óleo é muito importante pra você que passar nessa área que foi transplantada, onde são, onde formam essas casquinhas Deixar agir ali por 20 minutos antes do banho e aí durante o banho você retirar Importante falar que o banho ainda não pode ser embaixo do chuveiro Então até hoje aí eu tô tomando banho com o chuveirinho Pra evitar com que a pressão da água possa ocasionar algum problema aí A gente sabe que é bem difícil de acontecer Mas todo cuidado é pouco, porque o investimento foi bastante aí, né? Bem pessoal, então vamos lá Além desses 14 dias aí, as casquinhas caíram A área doadora agora, deixa eu mostrar pra vocês Ela já tá bem tranquila, realmente As casquinhas que tinham nela caíram também É muito mais tranquilo Não doeu nada Tem pessoas que falam aí, relatam que dói muito essa área Mas pra mim realmente não doeu nada A doutora falou que no terceiro dia era capaz que doer Mas não doeu nada, não senti nada Fiquei deitado ali nos dois primeiros dias Uma outra coisa também do primeiro vídeo é que o inchaço passou Calma, a cabeça minha é desse tamanho mesmo Sou meio cabeçudinho Mas aquele inchaço passou Então agora tá realmente normal A gente já vai vendo o resultado quase que parcial O final ainda vai demorar um pouquinho Então durante essas duas semanas Primeira semana eu trabalhei de casa Pra evitar qualquer esforço, qualquer coisa A segunda semana eu já fui trabalhar na fábrica O pessoal até se espantou aí com o meu novo penteado Careca E me perguntaram Você passou numa faculdade nova? E aí ficou como uma boa desculpa pra mim Pô, agora sou um novo vestibulando E vou resumir com duas palavras Parabéns Mas realmente, né? Se eu não tivesse falado pro pessoal Eles não perceberiam O resultado ficou muito bom Esse é um dos pontos positivos aí pra você Que quer fazer esse transplante capilar Claro que isso é no começo, tá? De medicação que eu tenho tomado nesses dias A médica me passou o Pantogar Que nada mais é que um suplimento vitamínico Pra você tomar E fazer com que esses novos cabelos aí Possam crescer É indicado que você tome ele por três meses Então eu tô fazendo o uso do Pantogar Que é muito bom Não sei opinar se existe outro remédio melhor Ou mais barato Esse daqui tem em média um preço de 130 reais Então tem que investir um pouquinho Pra fazer com que os cabelinhos cresçam aí Amanhã, né? Que é o décimo quinto dia Eu vou voltar a utilizar o minoxidil Importante falar que eu uso o minoxidil tópico Eu uso o Kirkland Que pra mim funciona muito bem Tá? Então vai depender aí do que você vê com o seu médico Eu sou a médica O que ele indicar Pode ser que ele te indique minoxidil oral Ou até uma finasterida Depende muito do caso Lembrando, gente Cada caso é um caso, tá bom? Pro meu caso Ela me recomendou continuar usando o minoxidil Duas vezes por dia Na área anterior E também nessa nova área Transplantada Então, a partir de amanhã Eu começo a utilizar Muito bom falar também Que pra fazer a cirurgia Você tem que ficar 15 dias Sem utilizar o minoxidil E depois, 15 dias após a cirurgia Sem utilizar o minoxidil O motivo disso É porque ele é um vasodilatador Então eles pedem Pra que você suspenda o uso Pra que durante a cirurgia Você sangre menos E também depois Durante a recuperação Você não tenha nenhum problema aí Com o sangramento Agora os próximos passos Para os próximos 15 dias Que a gente vai ter aí É esperar com que esses cabelos caiam Eles vão cair Pois é, eles vão cair É triste, mas é a verdade Eles vão cair E aí Essa parte transplantada Onde tinha aquelas entradas Aqueles aeroportos de mosquitos Eles vão ficar sem nenhum fiozinho de cabelo É o esperado aí Até 30 dias Esses cabelos transplantados caiam Eles até estão crescendo Tá dando um volume bem legal Uma breve aí De como vai ser Depois, lá no final Mas eles vão cair É o processo natural que ocorre Então nesses próximos 15 dias É muito capaz Que eles caiam Pros próximos 15 dias também Pode ser que a partir do 15º Eu volte a tomar banho Já embaixo do chuveiro Sem usar o chuveirinho Duas semanas depois A cicatrização aí Da parte Transplantada A receptora já está um pouco Bem melhor do que Há umas semanas atrás Mas mesmo assim Os cuidados continuam Evitar o máximo de fricção Não utilizar capacete Em maneira nenhuma A blusa você pode já colocar Claro que sempre espaçando Com cuidado Para não raspar nem nada É sempre bom ter esses cuidados E mais também É muito importante utilizar o boné É importante que você não tome Só nessa área Durante os 30 dias A partir do 15º dia Eu já estou liberado Para voltar para a academia também Uma coisa bem interessante Já estava liberado A partir do 7º Mas eu aí falei Bom, vou ficar mais uma semana Em casa Para garantir que eu não tenha Nenhum problema Mas os médicos falam Que já a partir de uma semana Você já pode ir na academia Evitar qualquer tipo de fricção E também É aí Você pode Colocar blusa E tudo mais Usar boné Fazer as coisas com cuidado Sempre cuidando muito bem Dessa parte aí E você está vendo também Que o cabelo cresce muito rápido Você pode cortá-lo Depois de 30 dias Você pode cortar Raspar aqui Essa parte Muitas pessoas gostam De raspar tudo Para ver O resultado Passo a passo Eu não sei O que eu vou fazer ainda Depende de como é Que vai ficar Ficar muito feio Quando cair os cabelos Então eu vou fazer isso Bom pessoal Então esse é o update Que eu tinha para vocês Do 14º dia Duas semanas de transplante Sempre lembrando Que é um processo Muito tranquilo Indolor Não senti dor nenhuma Cara Está muito tranquilo Realmente Então eu recomendo Para você Se você está com Autoestima baixa Vai lá Faz a consulta Vai atrás Eu fiz no ICB Sempre bom falar Do ICB Que é uma clínica Que eu fiz E gostei muito Do resultado Até agora Daqui a 15 dias Eu trago para você Um mês Do meu transplante Como é que vai estar Façam suas apostas Aí Não esquece De se inscrever no canal Para ver o update Aí Comenta O que você achou Se você tem mais Alguma dúvida Sobre medicação Recuperação E é isso O Engenheiro Root Está aqui Para te ajudar Let's Bora E é isso